Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV e hoje eu trago aqui um aviso rápido para cada um de vocês, uma grande oportunidade de você estar aí divulgando o seu canal e consequentemente ganhando mais inscritos, mais visualizações, crescendo o seu canal. É o projeto ajudando canais aqui do canal BPV. Para quem ainda não conhece o projeto, toda segunda-feira às 8 horas da noite nós temos uma live, onde eu faço a divulgação de 8 canais. Eu mostro o canal da pessoa, esse canal vai ficar lá na página do canal BPV, logo na segunda playlist. Nós temos mais de 12 mil acessos por dia e a possibilidade de várias pessoas estarem acessando o canal que está sendo divulgado é muito grande. E até mesmo você que de repente não teve ainda o seu canal divulgado na live, toda live ela tem um chatzinho, aonde as pessoas ficam ali batendo papo. Então também ali é uma oportunidade de você estar participando, você está interagindo com outras pessoas que participam da live e também proporcionando assim que você venha conhecer outros canais e outros canais também venham conhecer o seu trabalho. Agora na live também tem um momento dica, é o momento que eu dou algumas dicas aí para você melhorar o seu canal, para você crescer aqui no YouTube. Então não perca, segunda-feira agora, às 8 horas da noite, essa transmissão ao vivo aqui do canal BPV. E o último aviso que eu tenho para dar para vocês, já está aparecendo a imagem na tela do vídeo novo lá no nosso canal Zorf, o canal de edição de vídeos. Nesse vídeo eu mostro mais um pouquinho sobre a questão de animações no Sony Vegas, tem uma animação muito bacana que eu estou mostrando nesse vídeo. Então clica aí, vai para lá, não deixa também de conferir. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e como sempre nos encontramos no próximo vídeo.